Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Project Zumboid e 10 anos depois na saga do nosso querido Zé Ninguém, que agora deixou de ser o Zé Ninguém e passou a ser conhecido como a lenda, tá? Só para deixar um parênteses aqui na história do Zé Ninguém, o que aconteceu? Ele enlouqueceu, o tempo foi passando, ele via que não tinha mais sobreviventes e cada vez mais zumbis, cada vez mais zumbis, cada vez mais zumbis, ele pegou as coisas dele, o máximo que dava para ele carregar e saiu andando pelo mundo como um andarilho, certo? Até que chegou um dia que ele entrou em uma determinada casa, desmaiou e acordou da maneira como nós vamos começar agora essa série, que é para a gente dar um final para o Zé Ninguém, certo? E fora dar um final para o Zé Ninguém, nós vamos, que agora é a lenda, né? Nós vamos encontrar a cura para a infecção, certo? Essa é a ideia dessa série aqui, então nós vamos matar dois coelhos com uma cajadada só para fechar com chave de ouro aí a build 41, certo? Então vamos iniciar um novo jogo solo aqui, tá? Eu já criei no modo sandbox aqui o que vai ser o nosso mapa, próximo, mundo 1, perfeito, nós vamos começar... Então o Zé Ninguém andou até Utopia, certo? É uma cidade nova aí dos mods que estão instalados, tá? Tem... acho que mais de 400 mods instalados, eu acho que tem, depois eu vou deixar aí para vocês aí, tá? A lista completa, mas durante a série nós vamos ir vendo eles aos poucos, tá? Nós vamos jogar no modo que eu já carreguei aqui, tá? Aqui os principais traços que eu coloquei aqui nesse mundo aqui são os seguintes, tá? A população é insano, é... o desligamento de água e eletricidade, é claro, é instantâneo, né? Passaram-se 10 anos aí que o Zé Ninguém ficou vagando aí. Natureza... Eu coloquei a temperatura muito fria, o mundo está esfriando, ninguém sabe porquê, né? Muito menos a lenda sabe porquê. E aí o tempo de compostagem eu coloquei para uma semana. E os nossos itens agora é 50% de chance de encontrar, o restante é padrão. Tá? Basicamente foi isso que eu mudei aqui e agora o mapa está totalmente visível. Que nesses 10 anos o Zé Ninguém andou por todos os lugares, certo? Durante esse tempo que ele ficou andando, ele parou de... De executar as coisas que ele aprendeu, tá? Então todo o conhecimento que ele adquiriu em elétrica, em agricultura, ele esqueceu tudo, tá? Ele simplesmente esqueceu. A única coisa que ele não perdeu foi a aptidão física dele e a força, tá? Então nesses 10 anos aí ele estourou muito forte. Mas ele também adquiriu outras coisas que eu vou mostrar para vocês aqui no próximo. Vamos carregar aqui, que agora ele é a lenda, né? Vamos carregar aqui. Então quais são os trastes que o Zé Ninguém... O Zé Ninguém não, a lenda, né? Difícil, vai ser mudar, mas a gente uma hora vai entender, certo? Ele adquiriu os trastes musculoso, atlético e destemido. Sobrevencialista, casca grossa, ele tem sede de sangue, o metabolismo dele é ideal, tá? Se vocês quiserem ver a descrição de cada um desses aqui, é só ir pausando aí que eu tô passando o mouse por cima, tá? A lenda se tornou cruel. Locksmith, esse aqui é um traço do mod, tá? Que é referente aí à maneira como você abre portas e fechaduras. Escoteiro, técnica de respiração, tolerância a dor, saudável, olhos de águia, mãos ágeis, herbalista, andarilho, nutricionista e leitura dinâmica, certo? Fora isso, o Zé Ninguém, né? Ou a lenda, tornou-se um catador nato, né? Por isso que eu vou começar com a habilidade dele de medigo, porque ele ficou por esse mundo aí afora. Ele não aprendeu nada específico, ele só ficou muito bom em andar por aí e pegar coisas, tá? Aí, o que ele atingiu de negativo? Por outro lado, né? Ele se tornou um aprendiz lento, sangue fino, sono leve. Talvez o sono leve... Acho que eu vou tirar o sono leve e vou trocar, velho. Não sei se vale a pena eu manter o sono leve. Talvez eu tire o sono leve. Se eu tirar o sono leve, eu fico devendo seis pontos. O que eu posso tirar aqui? Posso tirar o casca grossa. É, eu vou tirar o casca grossa e o sono leve. Vou tirar um de cada, tá? Então, esquece o casca grossa, certo? Ele foi envelhecendo, então ele não tem mais a... Aí, beleza. E aí, nessa andança dele por aí, inclusive da série passada, né? Ele se tornou um alcoólatra, né? Estava totalmente desorganizado. E ele já era, né? Então, ele só manteve, só piorou só a desorganização dele. Ele tem ataques de pânico do nada, tá? Um comilão dorminhou. Isso aqui ele manteve tudo, tá? Isso aqui ele manteve tudo. Estabanado, fumante, saúde fraca, sedento, azarado, depressivo. Ele ganhou esse traço de depressivo. Desastrado. Tem a digestão sensível agora. Anos comendo tranqueira e comida enlatada, né? Roncador. Ronca cada vez mais alto. Ele tá com suor excessivo. Zé Ninguém tornou-se... É, a lenda, né? Tornou-se chato. Mas prefere trabalhar na parte da manhã. À noite, ele prefere dormir. Estômago fraco, ele já tinha. Ele tem medo de nevoeiros e agora a lenda é sensível ao clima. Então, de vez em quando, aí ele vai ter dores de cabeça durante chuvas e nevoeiros. Tá? Então, a lenda... Zé Ninguém tornou-se a lenda e adquiriu habilidades e perdeu algumas, né? E piorou outras. Certo? Então, esses vão ser os traços do garoto aí. Então, ele já vem com força e aptidão física em nove. Eu poderia colocar dez, tá? Mas aí perde um pouco a graça porque aí a gente não precisaria fazer os exercícios. Então, tem que manter aí a regularidade dos exercícios dele, tá? Mas eu poderia começar com dez dez. Certo? Mas eu optei por não. Então, vamos carregar aqui a lenda. E esse agora é Zé Ninguém. Ele escureceu um pouco mais a pele aí nessa andança dele pelo sol. Ele deixou de cuidar da sua aparência e envelheceu. Então, agora ele tá com a barba aí um pouco mais... Um pouquinho maior. O cabelo dele deu uma branqueada. Coisa pouca, não dá nem pra perceber. Certo? E essas são as características do nosso querido Zé Ninguém. Que, Doravante, chamaremos apenas de a lenda. Certo? E vamos começar. É provável que dê erro aqui em alguns... Ó, já deu erro ali, ó. Quatorze erros ali. Deve ter alguns mods que devem estar causando alguns erros aqui. Mas é coisa que não vai atrapalhar muito. Talvez seja mod de carro, de textura, alguma coisa nesse sentido. O evento do helicóptero, o mod do helicóptero, na verdade, eu deixei liberado. Se caso ele causar algum problema, depois eu desabilito ele na série e a gente dá continuidade tranquilo. Mas é muito importante saber que durante essa andança aí da lenda, ele viu diversos helicópteros passando. Então, ele sabe que ainda tem alguém que pode pilotar helicóptero. Ele sabe que não é só ele que está vivo. Certo? Numa dessas andanças, ele trombou com zumbis que estavam vestindo trajes de rasmat. E em nenhum desses zumbis, ele encontrou uma anotação meio queimada. Estava escrito vacina. E isso deixou ele extremamente curioso. Nessa queda que ele tomou, ele caiu dentro de uma casa qualquer onde ele estava. Certo? E acordou completamente nu. Como vocês vão ver agora. E praticamente sem nenhuma das suas habilidades, a não ser a sua aptidão física e a sua força. Olha aí. Olha aí a lenda voltou. Ah, ele pegou casca grossa automaticamente. Por quê? Ah, porque é um traço dinâmico dos mods. Então, acho que foi até bom eu ter tirado o sono leve mesmo. Certo? Então, essa é a nossa lenda. Ele está de volta. Onde é que eu saí aqui? Que mapa é esse? O mapa está todo liberado, como eu falei. Ele conhece todo o mapa do Kentank. Então, ele sabe tudo. Mas ele esqueceu a maioria das anotações dele. Na verdade, ele esqueceu todas. Então, vai ter que refazer as anotações aqui. Para quem não sabe, Mood Route é aqui. Tá? Então, ele andou durante todos esses anos. Deixa eu pausar o jogo, né? Ele andou durante todos esses anos pelo mapa. E nessa queda que ele tomou, ele caiu aqui nessa cidade chamada Utopia. Que ele nem conhecia naquela época. Ele nem conseguiu mapear essa região aqui. Certo? Vamos sair do mapa aqui. Tira a pausa e sai do mapa. Beleza. Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é achar roupas, né? Eu estou esfriando ali. Arrepiado. Temperatura corporal. Onde é que tem roupa aqui? Aqui provavelmente não vai ter roupa, porque trata-se de um banheiro. Caixa de pizza. No banheiro? Muito bom, hein? A galera aqui estava na higiene braba. Ok. Onde é o quarto? Está aqui, ó. Canetinha azul. Vem para o pai. Nós temos aqui jukebox. Calça. Beleza. Calça jeans. Desdobrada. Agora eu não fico mais com a bunda de fora. Está esse negócio de dobrado, desdobrado é mod. Vocês vão ver diversas coisas mecânicas que eu vou fazer aqui. Que você fala, mas como é que faz isso? Provavelmente vai ser um mod. Então olha só a lista de mods que vai estar na descrição. Que aí vai ficar mais fácil entender. Mas conforme for acontecendo as coisas, eu vou tentando explicar para vocês. Caramba, só tem aquilo no quarto. O que é? Ah, é outro quarto aqui. É um sutiã preto. Venha. Não vai servir para nada, mas... Ok, né? O que mais nós temos aqui? Nada. Beleza. Começamos em uma casa ótima. Não tem nem um sapato. Quem é macetoso aí no Project Zumboyed sabe que o sapato é imprecedível, né? Machucar o pé é GG. Começar a mancar. Nós temos aqui a cozinha. Nada no refrigerador. Costela poder no freezer. Ah, aqui ó. Comida. Me dá, 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 me dá. Esse pano eu não quero não. Dá para rasgar o pano? Não. Só dá para secar. Olha, faca de chefe. Equipar já. Certo? E aqui? Me dá. Me dá. Ah, Marcelo, você não vai pegar o saco de lixo para botar as coisas no início? Mano, essa dica é uma das dicas mais furadas que tem, mano. Ignora o saco. O saco de lixo só serve para fazer o negócio lá, para armazenar água. Tá? O saco de lixo não serve para carregar as coisas, não. Você vai carregar na mão as coisas, você coloca um monte de coisa importante lá, acontece alguns previsos, você sai correndo, pula um muro, perde a sacola e já era. Nunca mais você consegue pegar, né? Então deixa as coisas no seu personagem, que é mais... Caramba, eu vou ter que chamar um zumbi mesmo para pegar um sapato, hein? Ou um tênis, ou um sandália, qualquer coisa. Deixa eu ver se tem zumbi por aqui. Lembrando que estamos na configuração... É... Insana, né? De zumbis. E agora mais uma mecânica aí para vocês, ó. Apertando a tecla F, eu consigo me esgueirar. E aí eu fico quase que imperceptível. E aí é bom para eu poder ganhar visualizações de lugares. Por exemplo, ali... Olha lá, o zumbi ali. Tem mais para cá, para cima? É lento, tá? Eu não sei se ele se machuca se esgueirando no chão. Provavelmente sim. Tá? Como eu sou casca grossa, deve ser isso, né? Por isso que ele não está se esgueirando tão... Aqui, ó. Eu tenho casca grossa, que é um traço dinâmico, né? É por causa dos mods, tá? Ele é dinâmico. Por isso que eu até tirei lá. Tinha esquecido que ele é dinâmico por conta, acho que, da força. É... Preciso de zumbis. Vou pular aqui para ver. Preciso de algum calçado, eu preciso. Não vai dar ruim aqui. Nada aqui. Tem uma grade. Opa, já achei ali alguém. Tem mais? Pssst, pssst. Ah, me viu, me viu, me viu, me viu. Vem, 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 vem. Pssst, pssst, pssst. Estamos com o mod de 10 anos depois, então alguns zumbis estão extremamente deteriorados e fracos. Eu não sei se está funcionando a mecânica de... Pera aí, deixa eu só pisar aqui. Aqui. Uma dica, tá? Quando você for fazer esse esquema da grade aqui, evita mirar. Tá? Evita segurar o botão direito. Porque senão ele fica tentando mirar nos zumbis. E o que que... Suéter? Cadê o tênis? Aqui, ó, tênis. Vou botar para vestir tudo isso aqui. Até a calcinha? Até a calcinha. Ah, eu vou tirar meu sutiã preto sexy por colocar o sutiã branco, pô. Sutiã bege da vovó. Bandou. Beleza, agora eu tenho um calçado. Só essa jaqueta jeans que deu ruim, né? Ela não é jeans. Não, essa calça aqui eu tenho que vestir de volta, pô. Ela está novinha. Olha o zumbi vindo ali, ó. Também está de sapato? Tira fora, tira fora. Ó, não usa o botão direito, ó. Ah, mesmo assim está bugado ainda. Filha da mãe. Me arranhou, né? Me arranhou. É, evitem usar essa mecânica aí da grade, porque está bem bugada, viu? Está bem bugada. Arranhão no pé direito. Agora eu não sei se o arranhão foi do zumbi. Provavelmente não foi do zumbi. É, vamos rasgar tudo o que der para rasgar aqui. Opa, reloginho. Equipar no punho esquerdo. Estou te vendo já, viu, filho? Ó, vamos ver. É, deu certo agora. Beleza, agora deu certo. Casaco de couro. Nice. Pode vestir. Boina, pode vestir. Sapato de grife. Vestir é melhor do que o que eu estou. Certo? E vai jogando fora. O tênis. Pano sujo. Eu acho que eu posso fazer uma luva. É. Não, acho que eu preciso de mais pano rasgado para fazer a luva. Mas pano rasgado limpo. Mas preciso colocar aqui, ó. Pano rasgado aqui. No pé, que estava machucado. Eu acho que esse arranhão foi do zumbi, viu? Será que já vai acabar aqui no primeiro episódio? É, vamos lá. Marcelo, quais são os seus planos? Então, os planos eu já falei, né? Nós vamos encontrar a cura. Deixa eu só abrir o mapa aqui. Para a gente dar uma olhada aqui, ó. Essa aqui é a utopia. É, minha ideia é fazer a base aqui, ó. Já é do lado de um lago. É meio que isolado. Tem uma casa aqui que ela já serve meio como base mesmo. Ela tem, acho que três ou quatro andares. Né? Seria ideal a gente já ir para lá. Mas antes eu preciso pegar aqui mais um pouquinho de tranqueiras. Preciso pegar comida. O que eu peguei de comida? Acho que eu peguei quase tudo já. Só não tem onde pôr água, né? Deixa eu beber água lá. Vamos comer esse salgadinho aqui. A massa. O salgadinho deve estar podre. Dez anos guardado. Ah, tem os livros, né? Metalurgia, ó. Agricultura 2. Soldador 2. O que mais que tem aqui? Aqui, ó. Mecânica 2. No quarto não tem nada, né? No banheiro eu já olhei. No banheiro tem água. Nada, nada. Tá bom. Beber uma água de privada. Que não é a água da privada, tá? Para quem não entendeu até hoje, é a água da caixa acoplada que ele pega. Aí da banheira, ele realmente pega a água da banheira, tá? Aí não tem como te defender. Tá, vamos naquela direção lá. Lá vai ser a nossa base de operações, tá? Então a gente pode colocar como um dos objetivos aí da série. Restabelecer aquela base. Certo? Então temos mais esse objetivo aí. Tirar aqui. Ok, tô estressado que eu preciso fumar, mas meu isqueiro tá sem carga. Ok. Ó, tem um zumbi ali em cima da cadeira, ajoelhado. Tá, já a gente dá uma olhada nesses carros. Calma. Ó, barris de água. Eita, pegando fogo ali. Que isso? Passa a peixeira assim, ó. Assim, assim. Toma. Coisa linda. Tomaste um hit kill. Tá pegando fogo. Vai pegar fogo na casa? Não. Peraí, eu tenho alguma coisa pra encher de água aqui dentro? Mano, tá pegando fogo na casa. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Eu não consigo nem pisar no cara. Não consigo mirar. Tá bugado o zumbi? É... Então... É... É... Não sei o que aconteceu, mas... Tá pegando fogo. Toma. Vem. Vem. Eu acho que nós perdemos o que ia ser a base. Por quê? Mano. Tá parecendo um reward isso aqui. Sai daqui, demônio. Galera, não tem como salvar a casa. Já era. Vai queimar tudo. Toma. Toma. Só no zóio. Toma. Será que vale a pena tentar entrar lá e ver se tem alguma coisa pra salvar? Nossa. Pegou fogo em tudo. Ok. O que que tem aqui? É... Carpintaria 1. Muito bom, hein? Carpintaria 1. Mecânica 1. Primeiro socorro 2. Eu já tenho 1. Eletricidade 3. Ah! Tá pegando fogo em tudo. Não preciso ir embora. Nossa! Acho que eu perdi muita coisa aqui. A linha. Clipe de papel. Lanterna. Tem que tomar cuidado, senão eu vou acabar me queimando aqui. É! Mudança de planos. Opa! Opa! Que sacanagem, mano! Tá aparecendo range! Perdi uma base praticamente completa. Eu posso voltar aqui pra reconstruir uma do zero, né? Qual que é a situação desse carro? 64%. Tanque sem combustível. E esse aqui? Será que tem alguma coisa no porta-mala? Ai, pegou fogo. Mano, que azar, velho! Que azar! Tá aberto? Tá trancado. E o carro, tá aberto? Tá trancado! Socorro! Ah, aqui deu bom. O que tem aqui no porta-luva? Lápis, caneta, CD player, mapa de luz. Mapa anotado. Venha. Depois a gente olha aí. Pera aí. Tem alguma coisa no porta-mala? Pior que eu acho que não dá pra ir lá que tá pegando fogo. Vai apagar. Apaga? Aí. Nossa, cheia de ferramenta. Ai, machado! Socorro! Tem muita coisa aqui, mano. Carpitaria... Eu já peguei a carpitaria 1, né? Não, não peguei, não. Pô, que sacanagem, mano. Serrote, chave de fenda, tábua não, lima não, machado de carpinteiro. Vou pesar? Pesei. Caixa de ferramenta que tem dentro, barbante, prego. Quero prego. Pesei. Olha o zumbi preso lá em cima. Será que vale a pena eu tentar ver o que tem no porta-mala desse outro carro? Aqui pro machadão. Quebra a janela. Entra. Destranca. Vamos ver o que tem aqui no porta-mala desse aqui. Se aquele ali tá abarrotado, esse aqui não tá. Saco. Tá, vamos ver o que eu consigo largar aqui. Acho que eu consigo abrir com a faca, né? A comida. Eu me queimei? Não. É só o pé mesmo que tá zoado. Deixa eu ver... Abrir lata de milho para pipoca. Milho para pipoca? É, eu consigo abrir com a chave de fenda, com a faca, ó. Abridor de lata. Mas abre um pra mim aí que eu já dispenso já. Pode comer, filho. É, esse fogo foi de fato inesperado, viu? Será que dá pra salvar alguma coisa da casa? Tá pegando fogo ainda. Pior que dá, até dá pra apagar, mas eu precisaria ter algum recipiente com água. Aqui perdi tudo, ó. Ah, tem escada aqui, ó. Opa, o zumbi veio atrás de mim ali. Tá pegando fogo aqui também. O que que tem aqui em cima? Nada aqui. Pegou fogo em tudo aqui em cima. Os pôsteres não pegaram fogo. É, isso aqui não é? Como é que é o nome? Fallout? É Fallout? Com o negocinho da Steam na cabeça? É isso mesmo? Ou eu tô maluco? Tô enxergando? Ó o pôster. Stop fires. Chegaram tarde. Esse pôster chegou muito tarde. Meu amigo. E aqui em cima? Tem o quê? Mano, aqui era um depósito. Aqui era um depósito. Tudo vazio também. Acho que não tinha nada. Essas três caixas estão vazias. E aqui, o que que tem aqui? É uma porta. Acho que não consigo passar daqui. Ai, caramba. Eu tô aqui em cima. E se a escada pegar fogo? Ai, que susto. Nossa senhora. Tem no andar de baixo. Mano. Que preju. Tá bom. Vamos estabelecer a base mesmo assim aqui. Vamos estabelecer a base mesmo assim. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar já aqui dentro aqui desse... Do porta-mala aqui desse carro. Eu vou... Porque fica safe, pelo menos, né? Vou colocar os livros aqui, ó. São pesados. Tô te vendo, viu, filho? Malandrão assim não, você. Vai lá. Toma. Toma. Nossa senhora. Que crítico. Toma. Diz com dois furos. Camisa jeans. Essa é boa, hein? Pode vestir ela fechada. Ela vai ir no lugar do quê? Do... De nada. E mais um bicho chegando pegando fogo. Não tá legal isso pra mim, viu? Queria falar não. Toma. Toma. Beleza. Pelo menos temos um machado. Deixa eu voltar a colocar as coisas aqui no porta-mala desse carro aqui. Aqui, ó. Os livros aqui, ó. Vamos guardando. Aqui. Mapa anotado também vai pra cá. Depois a gente pega isso aí. Machado. Pode deixar aí de volta as coisas, né? Eu vou voltar aqui. Faca do chefe? Não. Fica comigo a faca. Preciso encontrar uma mochila. Caramba, não para de chegar zumbi. Calma. Fica no chão. Olha, mano. Esses Mies aí me revoltam. Ah, morre. Tá. Eu não tenho pretensão nenhuma de usar fogo pra matar hordas de zumbi nessa série. Tá? Se caso acontecer, aconteceu. Inclusive, esse fogo, eu não faço ideia de onde veio. Mas me lascou. Vamos abrir o mapa. Deixa eu dar uma olhada aqui em qual que é a minha situação aqui no primeiro episódio. A minha ideia era montar a base aqui. Então, essa ideia morreu. Não. Montar a base aqui. Ainda vou montar. Porque é por causa da água, tá? É mais por causa da água mesmo. Porque a gente vai poder fazer um sistema de irrigação. Que eu tô com esse mod instalado. Vamos lutear essas casas aqui pra começar. Vamos voltar lá na casa principal. Essa primeira casa aqui eu já luteei ela. Que eu saí dela. Já põe um xizinho já. Vamos lá. Vamos lutear casas. Vambora. Vamos tomar água. É sempre importante lembrar, né? Que mesmo sendo os zumbis não tendo respaldo. Vai ser meio difícil, tá, galera? Não vai ser tão simples assim não. Porque a quantidade de zumbis tá insana. E tem zumbis corredores. Eles tão um pouquinho nerfados? Eles tão um pouquinho nerfados. Mas tem zumbis corredores. O que não permite que eu desenvolva aí técnicas de defesa que eu fiz na série passada, né? Deixa eu tomar uma água aqui. Porque... Eita, fez barulho, hein? Eita, me viram. Não sei como, mas me viram. Aonde foi? Olha aí, ó. Toma. Toma. Que isso? Olha! Essa arma é muito boa. Aí eu gostei. Cadê? Me dê, papai. Agora a gente começa a brincar, tá? Equipa aqui nas duas mãos que agora nós vamos brincar um pouquinho. Essa daqui é a melhor lança do jogo, pô. Vamos ver se dá pra fazer uma limpeza. Tem uma galera aqui já, hein? Ninguém vindo atrás. Ninguém vindo atrás. Toma. Aí não. Toma. É rápido, né? Toma. É bom que pode dar o hit kill, né? Só não tá rolando. Mas o hit é bem rápido, ó. Eu não tenho muita experiência com lança, então eu vou gastar rápido ela. Mas fazer o quê? Aí, ó. Hit kill. Critô, né? Famoso crítico. Tem mais? O que vem por aqui, por baixo? Pô, a gente se deu bem, hein? Só falta uma mochila agora. Precisou a mochilinha do exército? Já de começo, primeiro episódio? Toma. Toma. Morreu também. Tá aqui? Tá aqui, ó. Não tem problema não, filho. Tem pra todo mundo. Fecha a porta. Eu não posso ficar olhando os corpos agora, tá? Eu preciso me preocupar com a limpeza. Aqui, ó. Ó o malandro aí, ó. Travou? Não, abriu. Pula. Ô, filha, pula. Toma. Jogo, me ajuda aí, mano. Tem que ficar esperto só com os corredores agora. E resta bem tranquilo o meu início aqui. Olha lá. Crítico. Menos um. Toma. Ó lá. Crítico também. Assim que eu gosto. Isso aqui. Um furo. Cadê a galera? Tá tranquilo, tá tranquilo. Pulou a grade e morreu. Ó. Pisão no coco. Olha que malandro. Toma. Toma. Essa arma é muito boa, mano. Você tá maluco. Olha. Crítico. Crítico de novo. Isso porque eu nem tenho experiência com lança ainda. Mas eu vou ter. Minha experiência deve estar subindo, rasgando com lança. Falei, ó. 18 já de XP. Tá, a gente precisa ir limpando, tá? Não tem o que fazer. Então não adianta eu querer simplesmente entrar na casa. Olha lá o tanto de zumbi lá embaixo, ó. Puxar eles. A água tá ok, comida tá ok, pânico sempre zerado. Eu não sei se eu tiver um ataque de pânico. Muita gente deve estar se identificando aí nesse momento. Mas aqui é... É pelo RPG. O ataque de pânico. Nossa, que crítico bonito. Eu vou tentar ir consertando essa lança aqui, tá? Quando ela chegar perto de quebrar, eu paro de usar ela. Eu não lembro se o mod que eu tô permite consertar. Queria dar uma olhada nesse carro, hein. Ó a mochila. Haha. Sit. Sit. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Vem, 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 vem. Me viu? Me viu. Perfeito. Consegui puxar os... Opa, me viu, me viu, me viu. Tá. Ok, 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 ok. Mochilinho escolar, pô. Pra quem é, tá bom. Isso, vem pro pai. Toma. Já tomou aquele hit macetoso de 69. Você também. Vem mais alguém? Junto? Não. Me dê. Aí, melhorou já a minha situação agora, hein. Vamos puxar tudo pra dentro da mochila. O que que falta agora? Uma garrafa de whisky. Garrafinha de whisky seria show. Mas eu quero terminar esse episódio aqui, pelo menos, limpando essas casas da direita aqui. Pra gente já ter uma... Entre aspas, uma área segura, né. Não é 100% seguro, tá. Pelo menos aqui no início. Por causa do... Da migração de zumbis, tá. Não pode esquecer nunca da migração. Só porque se ele impor uma área, não quer dizer que ela tá limpa pra sempre. Esse zumbi aqui é corredor, mas essa aqui tá bem nerfada, essa daí, viu. Será que tem alguma coisa a ver com o mod de 10 anos? Já tá mais lenta do que os zumbis. Mas tudo bem. Vai ter zumbi mais rápido que isso aí, viu. Não se preocupa, não. Ok. Próximo. Toma. Adoro essa arma. Eu acho que nós fizemos a limpa já aqui nesse quarteirão. Tem um zumbi agachado ali. Ó, um pulando a grade lá atrás. Já vi também. Hum, deu ataque de pânico bem agora. O ataque de pânico, ele não inutiliza o meu golpe crítico fatal, tá, lá. Esse aqui, ele não inutiliza. Ele inutiliza o crítico. O golpe crítico. Normal. Beleza. Ó o policial. Hehehe. Melhorar nossos equipamentos aqui agora. Já tô te vendo, já. Toma. 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 É, tem... Olha, bota militar. Já deu bom. Toma. Olha, que malandro. Toma. É, mano, é muito bom jogar assim, mano. Porque era embaçado o Zed In Game, viu. Agora ele é a lenda. Não, não. O que que eu tô fazendo, pô? É pra vestir. Eu tava cortando a bota. Sai fora. Luva de couro. Aceito. Dog tag. Esse aqui é pra colocar munição. Por enquanto eu não preciso, não. Camisa de policial. Colete. Pode vestir. Meia longa. Muito bom. Vai ajudar no frio. Chapéu de policial. Pode vestir. Ó. Cava já tá bruto, hein. Só esse stress aí que tá embaçado. Precisa de encontrar um isqueiro, um foco. Deve ter do carro. Carro tá aberto, hein. Porta luva. Papel higiênico. Fita cassete. Não, não tem nada. Vamos ver o porta. Acho que não dá pra abrir o porta-mala. Acho que não vai rolar. Falei? Tinha algum pouquinho de combustível? Não olhei. Não, tem nada. Dez anos não vai ter carro nenhum com combustível. A gente vai ter que fazer nosso próprio combustível. Só pra avisar. Toma. Tamo com isolamento térmico bom já, viu. A avisar que tá 15 graus a temperatura. Preciso melhorar isso aí. Acho que não vai dar pra abrir o porta-mala desse carro aí. Não vai dar. Droga. Peraí, tem que pegar os sacos de lixo, Marcelo. Você tá deixando os sacos de lixo pra trás? Por quê? Mudou alguma coisa no jogo? Agora eu fiquei cansado, hein. Já é diminuição de 50% do dano. Eu vou invadir essa casa. Que aí eu acho que a gente consegue finalizar esse episódio limpando essa casa inteira e dormindo. Vou abrir aqui. Tem garagem essa casa, é um bom sinal. Bebem uma água. Beleza. O que tem aqui? Outro ataque de pânico. Minha mochila encheu. Deixa eu abrir essa lata de sardinha. Joga essa meia e essa boina fora. Comer tudo. Esses ataques... Olha, que malandra. Chegou uma galera aqui, hein. Vocês viram? Ainda bem que aqui eles não me pegam, tá. Na altura assim eles não me pegam. Só que assim eles pegam. Acho que eu vou ter que passar o garfo mesmo. Toma. Só na jugular. Mais um relógio digital. Nada aqui, nada aqui. Não, 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 não. Tropecei. Por que você não tá batendo? Rasgou minha roupa. Filha da mãe. Pulei. Consegui sair. Rasgaram minha roupa. Que filha da mãe, bicho. Caramba, quase tomei um GG. Toma. Mano, a velocidade de hit disso aqui é absurdo. Espero que não venha nenhum zumbi por trás. Tô confiante. Nice. Aí. Vocês viram que veio tudo de uma vez? Acho que eles me viram e eu não vi eles. Bom, gente. Pelo caminhar aqui da coisa aqui, dá pra ver que essa área da floresta aqui tá meio que vazia. Morreu. Se vai ter gola polo, ok. Tem que ficar de olho pra ver se alguém tem um fósforo, um isqueiro. Pelo visto, não. É, zoou minha roupa, viu? Zoou minha roupa. Três furos na camisa. Quase deu ruim. Ó, isso aí. Essa cerca quebrada aqui. É bom que ela dropa prego e... Ela dropa prego e madeira. Tá lá. A tábua eu deixei. Mas o prego é importante. Acho que eles vieram da floresta. Acho que quando eu passei é que eles me viram abrindo essa janela. Quase que eu fui. Cigarrinho. Cutelo. Aí, a garrafinha de água. Deixa eu pegar ela, que se eu não pegar eu... Ó, tá vendo? Mais uma. Fica aí. Beleza. Esse casaco ensanguentado aqui eu posso vestir? É de couro, né? Tá vindo mais um. Toma. Nossa, perfeito. Agora eu fiquei bem cansado. De encontrar um lugar pra dormir. Eu acho que essa casa aqui tá bem segura já. Porque eu dei uma limpada nela em volta. Eu vou dar mais uma luteada aqui. E a gente termina luteando essa casa inteira. E aí eu volto e durmo nessa casa aqui. Tá muito cedo ainda pra dormir. Piclis. Congelador. Sorvete podre. Sorvete apodrece, né? Sacanagem. Ok. Na frente da casa. Aparentemente ninguém. Mas tem gente aqui dentro que eu tô ouvindo. Jornal. Folha de papel. VHS. Caneta. Revista Forbes. VHS. Alfaiataria 1. Nice. Será que eu vou demorar pra encontrar agulha igual eu demorei na outra série? É aqui, ó. Vamos lá. Morreu. Tomou um crit. Caixa de munição 9mm. Uma pistolinha. Uma pistolinha? Não sei se vale a pena eu pegar agora ou não. Eu vou ficar com ela já. O que nós temos aqui? Arame. Isso aí eu vou usar tudo, tá? Placa de metal, arame. Tudo que for relacionado. Pior que a garagem não tinha nada. A máquina de lavar não tem roupa. O quarto deve ser lá em cima. Vamos ver se tem roupa nova. Roupas dentro de guarda-roupa sempre são novas. Luva de academia. Camiseta de manga longa. Essa camiseta de manga longa é melhor, não é? Deixa eu ver qual que eu vou trocar por ela. Ah, pelo bandou. Beleza. Preciso de mais isolamento, quanto mais, melhor. Essa cômoda suéter de gola redonda novinho. Pode vestir. Dá pra amarrar na cintura também. Eu troquei um com um furo. Por um sem furo nenhum. Mais alguma coisa aqui? Não. E aqui? Não consigo passar pra lá. Que ótimo. Mas o vestido aqui eu consigo ver, né? É uma camiseta, não é vestido. Se for melhor do que a que eu tô... Ah, de manga longa. Essa aqui é pior. Beleza. Vamos voltar lá e dormir, né? 10h30 da noite. Tem zumbi batendo nessa porta aqui, não é? Não. Onde é que seu zumbi tá batendo? Comida eu tenho, água eu tenho. Perfeito. Acho que pro primeiro episódio... Tá de bom tamanho, né? Ou não? Não. Vamos explorar mais um pouco. Né? O ex-zending game durante seus anos aí... Mano, eu tô muito cansado já. Já tá chegando num nível já que vai... Essa galera não para de vir, hein? Toma. 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 Ai, meu garfinho já tá indo pro saco. Uma boneca, meia... Tá bom. Sou um roncador, hein? Não posso esquecer desse detalhe. Quer dizer que todo lugar que eu for dormir... Vai ser o mais isolado possível. Vou fechar essa cortina aqui. Acho que eu nem alcanço lá. Não alcanço. Tá do lado da cama. Eu consigo tirar esse móvel daqui? Consigo. Barulheira pra tirar o móvel do lugar. Bota ele aqui, ó. Ué. Aê. Aê, pô. Difícil, hein? Movimentar o móvel. A barulheira. Pronto. Fechar essa cortina aqui. Fecha a cortina, filho. Não consigo fechar a cortina direto? Aê. Shift E, pô. Tá difícil. Ih, o zumbi lá fora. Se eu roncar, ele vai me ver. Não. Não vai entrar aqui, não. Vai zoar meu local de descanso. Toma. Ó, já tô bem cansado agora. Essa aí. Essa entradinha é muito bugada. Aí, fechei. Certo? Vamos dormir e ver no que que dá. Sabe o que é pior que eu acho? Eu acho que nessa posição que eu coloquei a cômoda aqui, eu não consigo dormir na cama. Vou ter que tirar a cômoda daqui de novo. Ah, meu Deus do céu. Eu não acredito nisso. Isso. Vai. Martela. Isso. Chama mais gente. Tá pouco. Só tem quantidade de zumbi insana só. Tá muito pouco. Pode pôr mais. Pô, eu não posso botar aqui de volta? Não, não é isso que eu quero colocar, pô. Como é que mudou o próximo produto mesmo? Aqui. É isso aqui. Isso. Pesado. Pronto. Vamos ver se dá pra dormir agora. Aí, garoto. Vai. Dorme. E ronca. Bem alto. Nenhum barulho de porta, nenhum barulho de... Hum, meu alarme. Desliga. Droga. Droga, 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 droga. O alarme deu e eu dou. O relógio tava ligado. Deu pra dar uma descansadinha, mas... Chamou uma galera errada aqui. Cadê? Olha lá. Vem cá, filho. Isso. Já resolve aqui. Nice. Pronto. Aí. Mais alguém? Olha o corredor. Semi-corredor. Acho que o cabra acabou nerfando demais, viu, esse corredor aí. Não sei se era isso tudo mesmo, não. Beleza. Fecha de novo. É... Eu vou fazer uns exercícios, porque tá muito de madrugada ainda. Então vamos abrir aqui nossa aba de exercício, que eu preciso voltar pra meu... Meu shape antigo. É... Uma hora de exercício. Ok. Acelera. Não veio nenhum zumbi. Tudo certo. Não precisa mais tirar a mochila, tá? Ele tira automático agora. E agora é só dormir. Tô cansado. Sem fôlego. Com sede. Fome. Sete da manhã. Oito. Nove. Perfeito. Horário muito bom. Horário que eu gosto de explorar. E é isso, galera. Finalizou o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau. 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 Obrigado.